Hum, será que amigos podem viver dando abraços, fazendo declarações, saindo juntinhos? Fãs desconfiam de que existe um namoro entre os globais Maurício Destre e Gil Coelho. Fala galera, uma postagem feita por Gil Coelho no Instagram na última terça-feira está dando o que falar entre os internautas. No post em questão, o ator se declara para seu amigo de longa data, Maurício Destre. Vamos ver o que ele diz. O amor é lindo e puro. Essa foto é o meu irmão, Maurício. Um cara que eu não tenho segredo, meu amigo. Você faz parte das metas da minha vida. Uma das metas era ter um grande amigo e isso já está cheque. Te amo, meu irmão, disse ele em mensagem. Mas, vale lembrar que os bonitões, os globais, os atores, eles que já estiveram entre Globo, Record, Cinema, Teatro, já foram vistos várias vezes juntos. Hum, abraços, meio que xigados e mais. E aí os fãs, principalmente os fãs deles, estão comentando nas redes sociais. Será que isso foi uma declaração de amigo ou uma declaração de amor? Aí vamos levar a discussão para você. Você que é inscrito aqui no bloco social, eu quero a sua participação. Dois homens ou duas mulheres podem ter uma amizade, coisa de irmão, de abraço, de beijinho na bochecha, de andarem sempre juntos, agarradinhos. Isso pode ser sim uma amizade, é natural, é normal ou não. Esses fãs que estão questionando um namoro, um suposto namoro entre Maurício Destre, que é ator, e Gil Coelho, que também é ator super famoso. Isso é namoro ou é amizade? Curte, comenta, aperta no sininho, mas deixa seu recado no bloco social. Aguardo você. Tchau, tchau. Tchau.